Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu fiz mais uma lista de seis filmes no estilo Sessão da Tarde pra você assistir aí nesta sua sexta-feira, no seu final de semana, não sei. Se você estiver procurando aí o que assistir na Netflix e quer assistir aquele filme que não é nada demais, mas também não é nada de menos, aquele tipo de filme que é ótimo pra passar o tempo pra assistir com a família, com o namorado, sei lá. Então se você gosta desse tipo de filme, esta lista é pra você. Sim, pra você mesmo. Bora lá! Vamos começar então com um filme que na verdade saiu de uma série, porque se não falar de série não sou eu, né, amigos? Estou falando do filme de Dance Academy, uma série que é magnífica e o filme também é muito bom. Calma que se você ainda não assistiu a série e tá com preguiça de assistir, pode assistir o filme tranquilamente porque você vai entender tudo. É claro que se você já assistiu a série, você vai ter uma visão mais ampla da história, mas fique tranquilo porque é uma história que dá pra você entender aí rapidinho. Na série, então, nós vimos o dia-a-dia dos alunos ali na escola de balé, e aí a história era focada na protagonista Tara, que passou poucas e boas pra conseguir dançar. Então na série a gente viu ela passando vários obstáculos aí, e no filme continua a mesma coisa, já que é uma continuação da série, né? A Tara, ela está impossibilitada de dançar, então nesse caso você vai precisar assistir a série pra você entender. Mentira, no filme também dá pra entender certinho, mas na série o negócio é mais tenso. Gente, eu acho que eu coloquei esse filme na lista só pra poder indicar a Dance Academy pra vocês. É sério, então eu sei que é um vídeo sobre filmes, mas assista a série também. Enfim, nesse caso o filme mostra a Tara vivendo em Nova York e mais uma vez indo atrás dos seus sonhos e vivendo aí a sua vida adulta. É muito legal ver o que acontece com cada personagem, foi como se a gente pudesse se despedir de cada um deles e ter realmente um fechamento na história. Porém, é um tipo de série e um tipo de filme também que eles poderiam facilmente continuar a história por mais dois ou três filmes. Como é uma história que mostra a vida deles, né? A vida deles não acabou. Então dá pra continuar a história aí, mas o filme deixou aí um grande encerramento pra esses personagens. E eu fiquei muito feliz porque tirou todas as pontas soltas que teve na série. Então se você gosta de um tipo de história falando sobre bailarinas e todo este mundo aí, com certeza você vai gostar desse filme. Mesmo que você não tenha assistido a série, pode assistir o filme tranquilamente, mas eu aconselho que você assista a série primeiro. É uma série muito rapidinha, então você vai assistir, ó, assim. E já que estamos falando de filme de dança, que é a cara de filme de sessão da tarde, né? Vamos falar de Batalhas, que é um filme original norueguês da Netflix. O filme conta a história de uma bailarina que é muito boa, por sinal, e ela vive uma vida ali toda luxuosa, ela é toda riquinha, só que em um certo momento o pai dela fale, então eles acabam se mudando pra um lugar bem diferente do que ela já estava acostumada, com pessoas bem diferentes do que ela já estava acostumada. Então, com isso, ela acaba conhecendo o dançarino de hip-hop, Michael, que é um cara bem diferente dessa galera que ela conhecia, desses riquinhos e tal. Então, ela vai descobrindo um novo mundo, e vai descobrindo uma nova forma de dançar e o seu balé. Então, os dois vão dançando juntos e vão aprendendo juntos, e claro, se apaixonando também, porque é esse tipo de filme que a gente gosta, né? Esse filme com dança, com música, com romance, tararará. Esse filme, ele lembra um pouquinho, mas só um pouquinho, o filme No Balanço do Amor, que é um dos meus filmes preferidos aí, dessa temática, que também conta sobre uma bailarina que conhece um dançarino de hip-hop, e aí ela vai aperfeiçoando ali a sua dança com as coisas que está aprendendo aí com ele. É claro que No Balanço do Amor é muito melhor, né? Porque esse filme é incrível, maravilhoso, mas eu também aconselho você a assistir Batalhas, porque é um filme ótimo pra você passar o tempo. O terceiro filme que eu separei pra vocês é Saving Zoe, protagonizado pelas duas irmãs, Vanessa e Laura Marano, duas atrizes que eu gosto muito, e gostei muito de ver as duas nesse filme, que é aquele tipo de filme que eu falei pra vocês. Não tem nada de mais, porém, a história desse filme me cativou bastante, justamente por ter um certo mistério. Depois de um ano do assassinato da sua irmã, a Echo, ela continua muito mal com tudo que aconteceu, e sem entender direito o que aconteceu com a irmã dela, então, um certo dia, ela acaba encontrando o diário da irmã, e aí muitos segredos são revelados. Ela começa a conhecer melhor a própria irmã, através desse diário. Ela começa a perceber que a irmã estava passando por várias coisas, e fazendo várias coisas que ela sequer imaginava, porque ela sempre foi meio que a sombra da irmã dela, e ela achava que a irmã dela era aquela pessoa santinha e tudo mais, então ela foi vendo que a irmã estava passando por vários problemas, e ninguém fazia a menor ideia. Então, ela vai seguindo pistas e conhecendo pessoas, e tentando descobrir quem foi que matou a irmã dela, e o que aconteceu. Esse filme é um pouquinho estranho em algumas coisas, porque eu tenho a impressão que a Echo, ela queria ser parecida com a irmã dela. Eu senti uma certa inveja dela ali, pela irmã que tinha morrido e tudo mais, então, esse que é o negócio legal do filme. Você vai tentando desvendar os enigmas, você vai tentando saber o que aconteceu com a irmã dela, junto com ela, e tentando entender qual que é a dela, porque a personagem, ela começa a mudar completamente de personalidade, conforme ela vai lendo o diário da irmã. É um filme meio adolescente até, né? Mostra muitos adolescentes fazendo cagada, incluindo a protagonista, mas é legal justamente esse mistério aí, pra você entender o que aconteceu com a irmã dela. Já que eu não falo muito de filme nacional aqui pra vocês, vamos falar de Ricos de Amor, um filme bem gostosinho, que eu gostei bastante até, sabe? Não é um tipo de filme que eu vou querer assistir 500 mil vezes, mas foi ótimo, pelo menos da vez que eu assisti. O filme conta sobre o teto, um cara que não tá nem aí pra nada, aqueles riquinhos que tem tudo que quer, na hora que quer, tem a mulher que quer, quando quer, ele é o filho do rei do tomate, sim, o pai dele vende tomates e tudo mais, é uma coisa que eles falam bastante no filme, só que aí ele acaba conhecendo quem? A Paula, uma mulher independente, uma mulher que não vai cair no papinho dele, então ele começa a fingir ser uma pessoa que ele não é pra poder conquistar essa mulher, então ele vai fingindo que ele é pobre, que ele tá lutando pra conseguir conquistar as suas coisas e tudo mais, sendo que, na verdade, ele é o filho de um dos caras mais poderosos dali, né? É um filme bem engraçadinho, que apesar de ser romântico, né, ele tem sim as suas cenas engraçadas, algumas coisas que o teto faz, que a gente fica, meu Deus do céu, menino, para com isso, pelo amor de Deus, fala quem você é pra ela, para com isso, então você vai vendo ele entrando ali numa bola de neve por conta das suas mentiras, porque algumas pessoas sabem quem ele é, então ele tenta esconder isso da Paula a todo custo, ele faz, tipo, uma ceninha em várias coisas, tipo, ai, meu Deus, eu preciso pagar a faculdade, o meu pai, não sei o quê, sendo quando, na verdade, ele é ricaço. Eu gostei bastante dos protagonistas, eu acho que eles tiveram bastante química, apesar de algumas críticas, eu vi que teve uma galera que não gostou muito, mas eu acho que o filme, ele entregou aquilo que ele promete, não é um filme nada de mais, também não é um filme nada de menos, é um filme que, pra quem gosta de comédias românticas, eu tenho certeza que vai gostar. E já que eu estou falando de filme nacional, vamos falar também de Modo Avião, que é um filme que, gente do céu, eu gostei muito, apesar das críticas, eu achei o filme muito gostosinho, que, como eu disse, é um filme que ele cumpre o que ele promete, um filme engraçadinho, um filme de comédia romântica, é um filme ok, não tem nada de mais, é realmente esse estilo de filme, sessão da tarde, pra gente passar um tempo, eu acho que muita gente não gostou por essa implicância idiota com a Larissa Manoela, mas, pra mim, ela estava muito bem no filme, e o filme me surpreendeu, porque eu esperava muito menos. O filme, basicamente, conta a história da Ana, uma influenciadora digital, que vive ali no celular, né? A vida dela, na verdade, é uma grande mentira, o namoro dela é fake, e ela é toda fake, e ela sempre está dentro do celular, né? Tá, 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 tá. Só que aí, em uma dessas coisas de ficar sempre no celular, ela sofre um acidente de carro, e não é a primeira vez que isso acontece, então, os pais dela, arrumam um jeitinho pra ela, ir para o interior, sem celular, pra viver ali com o seu avô, e aprender as coisas da vida, né, gente? Porque o celular, ele veio pra estragar a nossa vida, porque, olha, gente do céu, eu confesso pra vocês que eu sou uma pessoa meia velha, eu sei que eu trabalho com redes sociais e tudo mais, porém, quando eu tô com as minhas amigas e tudo mais, eu odeio ficar no celular, eu odeio conversar com uma pessoa que ela fica, tem que ter a senha no celular, porque, mano, se eu for sair com um amigo pra ele ficar no celular, eu prefiro conversar com ele pelo WhatsApp da minha casa, né? Desabafei toda, desculpa. Então essa menina no interior, ela começa a dar valor às coisas mais simples, ela começa a conhecer pessoas bem diferentes aí das pessoas da sua realidade, dessas pessoas aí do mundo digital, ela acaba conhecendo pessoas que vivem de uma forma mais simples, sem mexer muito em celular, sem viver muito nesse negócio de Instagram e tudo mais, e claro que ela acaba se apaixonando também, como todo filme desse tipo tem, então é um filme, como eu disse, é divertido, é engraçado, é fofo, é um filme que dá um quentinho no coração até em alguns momentos, e eu gostei muito da Larissa Manoela nesse filme, eu não costumo assistir muitas coisas com ela, eu acho que por não ser o meu estilo mesmo, mas eu curti muito o modo avião e eu acho que vocês vão gostar também. Último filme que eu separei pra vocês está sendo lançado na Netflix hoje, olha só que menina adiantada, a Netflix me liberou esse filme um pouquinho antes, então por isso que eu já assisti, e agora você também pode assistir, que é o filme Feel the Beat. O filme conta a história da April, uma dançarina que sonha em ser protagonista de uma peça da Broadway, porém ela acaba fazendo uma pequena cagadinha ali, e então ela é meio que extinta, e acaba virando uma chacota aí na internet, então ela acaba voltando pra sua cidade natal, pra poder respirar um pouquinho, pra ficar ali com o seu pai, e então ela acaba reencontrando as pessoas do seu passado, incluindo o seu ex-namorado, o qual ela terminou por mensagem, pois é. E então a sua antiga professora de dança convida ela pra dar aula e treinar ali as alunas que querem dançar também, pra eles entrarem aí em uma competição, é claro que no começo ela fica meio assim, né, tipo, não quero, pelo amor de Deus, ela é bem, bem, bem beat, tá? E aí acontece algumas coisinhas ali que você precisa assistir o filme pra saber que ela acaba treinando sim essas crianças que no começo, gente do céu, eles dançando era uma calamidade. E esse filme é protagonizado pela maravilhosa Sofia Carson, e eu acho que o papel combinou muito com ela, porque a atriz ela tem uma cara de beat e ao mesmo tempo uma cara de boazinha, então eu acho que eles não poderiam ter escolhido uma menina melhor pra fazer o papel e isso fez com que o filme fosse ainda melhor. Em vários momentos você vai ficar com raiva dela assim, dá um negócio, gente, que com 30 minutos de filme eu queria entrar na tela e dar na cara dela que eu ficava menina, para com isso, pelo amor de Deus, para de ser chata. Eu achava ela muito chata, mas esse que é o legal deste filme, porque você vai vendo a evolução dela, o crescimento dela, o amadurecimento dela, sabe? e isso é realmente muito legal, é aquele filme que o final vai te deixar com um quentinho no coração, com aquela coisa de, já acabou, eu queria mais. Quando é um filme assim, gente, que tem beat, que envolve criança, que envolve dança, eu particularmente gosto bastante. E então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo qual desses filmes você já assistiu e qual você se interessou em assistir, que eu vou adorar saber, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Louca. Tchau!